Quando vai estar lançando a segunda temporada de Demon Slayer, completo e também dublado. Mas antes de mais nada galera, fica até o final do vídeo, desde já deixa seu like e se inscreva no canal do Bucky, nessa tropa nerd você que ainda não é inscrito. É sério galera, não saia do vídeo sem se inscrever e deixar aí o seu likezão. A minha meta pra esse mês de janeiro galera é bater aí 50 mil inscritos. Eu conto com a ajuda de todos vocês e sei que vocês podem estar me ajudando aí a bater essa meta. Galera, e a meta de likes pra esse vídeo é de 500 likes e de 10 mil visualizações. Conto com a ajuda de vocês aí nos comentários, compartilhando e também aí deixando o seu like. Na descrição eu vou deixar galera o meu Instagram do canal, arroba canal do Bucky, tudo junto. Toda vez que você é um vídeo no canal eu posto lá no Instagram. E também aí meu Instagram pessoal, arroba o The Line Gleison Rodrigues. Me segue nos dois Instagram. E abaixo o meu quinto e último grupo do WhatsApp do canal do Bucky. Lá você pode fazer amigos, falar sobre animes, divulgar também o seu conteúdo nerd, o seu conteúdo otaku. E antes de começar vamos dar um salve para algumas pessoas que comentaram no meu último vídeo. Um salve para o TH Produções, para o Gabriel, para o Ghost, para o Derekzinho, para o Lucas Thomas, para a Tainara Costa, para o Alberto Bandeira, para o Luffy57, para o TWD, para o Yoshin e o último aí RR2LK. Um salve e um abraço para todos vocês. Se vocês querem salve galera, é só aí deixar qualquer comentário e no final deixar a hashtag canal do Bucky. Ou melhor galera, comenta aí qual é a sua expectativa e se vocês vão assistir aí a segunda temporada de Demon Slayer na Netflix. Falando tudo isso, bora começar. Os fãs aí da imensamente popular série de anime Demon Slayer não precisarão aí galera esperar muito para assistir aí a segunda temporada da série na Netflix. A Netflix revelou que a segunda temporada de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba chegará a gigante plataforma aí de streaming em dia 21 de janeiro. Com esta adição, as duas temporadas lançadas até agora estarão aí disponíveis na Netflix. Galera, quem é inscrito no canal aí já há um bom tempo sabe que eu vinha falando que em janeiro eles estariam aí estreando a segunda temporada na Netflix. E aí como prometido, como eu já tinha trazido aí para quem é antigo no canal, foi aí concretizado aí para todos vocês. Porque como sabemos galera, a terceira temporada no mês que vem, no mês de fevereiro, estará com o filme aí, tendo o primeiro episódio da terceira temporada. Em abril, terá aí o início da terceira temporada oficialmente. A Netflix iria lutar para trazer bastante aí, no caso trazer bem antes aí a sua segunda temporada completa. Como eu disse para vocês, era duas, uma para a Netflix. A Netflix teria até janeiro para trazer a segunda temporada na sua plataforma de streaming ou então eles tirariam aí todos os episódios que eles têm de Demon Slayer até hoje. Que até hoje, no momento, eles só têm a primeira temporada. Mas aí a partir do dia 21 de janeiro eles terão a primeira temporada completa e a segunda temporada completa. Buck é dublado? Sim, vai vir todos os episódios dublados. Só que é o seguinte galera, eu vou explicar algo extremamente importante para todos vocês. Como é uma cronologia do anime Demon Slayer em animação. No caso, vocês assistem a primeira temporada, depois assistem o filme do arco aí do Trem Infinito. Aí depois vem a segunda temporada com dois Splitcore. O primeiro Splitcore aí é do Trem Infinito, no caso acrescentado aí o primeiro episódio, algumas cenas que não tivemos no filme. E depois aí o arco do distrito do entretenimento. A Netflix, o que ela fez com tudo isso? Para vocês entenderem melhor. Elas anularam o filme. Então assim, vai ser a primeira temporada e logo a segunda temporada com o primeiro Splitcore. Com o arco aí do Trem Infinito. Então teoricamente não vamos perder nada. Pelo fato do filme aí não estar na Netflix. Vai diretamente para o arco do Trem Infinito. Vocês entenderam? Então é basicamente isso. O filme não vai passar na Netflix. Vai começar com o primeiro Splitcore da segunda temporada com o arco do Trem Infinito. Então teoricamente a gente só vai estar ganhando. Seria muito chato se a gente virisse o filme na Netflix e depois aí já pulasse para o arco do distrito do entretenimento. Mas não. Vai direto para o arco do Trem Infinito e depois para o arco do distrito do entretenimento. E até tinha comentado nos resíduos antigos com vocês que não seria lucrativo para a Netflix aí pagar para lançar o filme. Para depois eles trazerem a segunda temporada com aí o filme em arco. Então não compensaria para eles. Quando eles trouxessem, como eu falei para vocês, seriam em janeiro e seria diretamente a segunda temporada com o primeiro Splitcore. O arco aí do Trem Infinito e o segundo Splitcore com o arco do distrito do entretenimento. E Bucky, com tudo isso que está acontecendo aí com a plataforma de streaming aí da Netflix trazendo bastante anime. Com Demon Slayer eles podem estar trazendo a terceira temporada? Galera, eu acho atualmente muito difícil porque demorou bastante tempo aí para a Netflix estar trazendo. Eles teve que esperar aí estar dublando. Depois de um tempo dublado ele está trazendo a segunda temporada. Posso ser que até o final do ano eles estejam em a terceira temporada dublado aí na sua plataforma de streamer. Mas como muitos aí esperam assistir aí Demon Slayer segunda temporada na Netflix. Porque muitas pessoas tem a plataforma de streamer a Netflix. Então a partir do dia 21 de janeiro todos nós poderemos contemplar a segunda temporada de Demon Slayer dublado completo na Netflix. Beleza galera? Então se vocês não querem perder mais nenhuma informação sobre Demon Slayer é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Galera, vocês que estão inscritos por favor verifiquem se o sininho está ativado. Porque o YouTube ele dá um bug e o sininho muitas das vezes ele fica desativado. Então ativa o sininho para não perder mais nenhuma novidade sobre Kimetsu no Yaiba e o mundo dos animes. Beleza? Eu sou o Bucky e vou estar encerrando agora o vídeo galera. Um abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo e tchau tchau.